A Polícia Civil de Confresa recuperou dois veículos furtados e dois suspeitos foram encaminhados para o presídio de Porto Alegre do Norte. Em entrevista, o delegado de Confresa, André Rigonato, explicou como a Polícia Civil chegou a estes suspeitos. Foram recuperados dois veículos produtos de furto em Goiás, oriundo do Distrito Federal. Estavam com pessoas aqui da cidade de Confresa e foram autuadas por receptação. Dois foram encaminhados para Porto Alegre, para o presídio de Porto Alegre. E um eu fiz um termo circunstanciado com relação à receptação cuposa, que ficou demonstrado nos autos, e ele foi liberado. Foi um Fiat Strada, que estava na mão de um conhecido aqui da cidade, inclusive já foi preso por outros crimes. Vários outros crimes, inclusive por receptação de veículos e adulteração. Então foi feito todo o procedimento e no caso dos dois ficou claro que eles são comerciantes, ainda que de forma clandestina na cidade, gambireiros, que o pessoal comenta o nome que eles comentam aqui. Então foram encaminhados para o presídio de Porto Alegre. As investigações iniciaram quando foi verificado pela Polícia Civil veículos clonados e adulterados no município. Segundo o delegado, os trabalhos irão continuar. Inclusive já foi divulgado, é público notório, que as investigações com relação a Brasília e Goiás, com relação a esses veículos, o destino final deles com fresa. Então são muitos veículos circulando na cidade aqui, dando a mão de pessoas ou que adquiriram aquela questão de Finan, que é totalmente um crime, para levar vantagem para andar na zona rural. E a atuação da Polícia Judiciária Civil vai ser intensificar a fiscalização desses veículos. Constatada a adulteração, eu vou tomar os procedimentos cabíveis e inclusive a fiança vai ser proporcional ao ganho que ele queria aferir, entendeu? E o Judiciário, nos casos que a gente está encaminhando, ainda está reforçando a fiança, aumentando, para ver se a gente conscientiza a população que o jeitinho brasileiro aqui não tem mais. Vamos procurar um lugar credenciado na cidade para adquirir os veículos. A Polícia Civil de Confresa ainda orientou as pessoas para que não comprem veículos suspeitos ou de origem duvidosa, para que não passem por problemas futuros. Não compre desses locais clandestinos, desses gambireiros que fazem rolo na cidade aqui, procure um estacionamento na cidade credenciado aqui, qualquer dúvida traga, pode procurar a delegacia aqui, para a gente estar fazendo uma checagem, se for o caso, de qualquer suspeita, e através do 97, se procurou um veículo e viu que estava com situação, denuncia através do 97 que a gente vai tomar as providências.